Após vários dias de impasses e trocas de acusações na guerra que devasta a faixa de Gaza, o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas fecharam na madrugada desta quarta-feira, 22 de novembro, no horário local, o primeiro grande acordo desde o início do conflito, no dia 7 de outubro, para o estabelecimento de uma trégua e a libertação de dezenas de reféns. O acordo prevê a libertação de 50 reféns mantidos pelo Hamas em Gaza em troca da liberdade de prisioneiros palestinos e de uma trégua. As informações constam em um comunicado do gabinete do primeiro-ministro. Segundo a nota, o governo aprovou as linhas gerais do primeiro estágio de um acordo pelo qual pelo menos 50 pessoas sequestradas, mulheres e crianças, serão libertadas nos próximos quatro dias. durante os quais haverá uma pausa nos combates.